O Dia das Crianças já passou, mas as comemorações dessa data, mais que importante para elas, continuam a todo vapor. Na tarde desta quinta-feira foi realizado o festival na quadra de esportes do bairro Sol Nascente, em Santo Inês. O espaço ficou pequeno para tantas crianças que foram se divertir. A organização do projeto é do Departamento de Cultura. Começamos com a Caravana da Alegria, a Caravana da Criança, com o Festival das Crianças, começando com a entrega de vários brinquedos aqui no Sol Nascente. Daqui a pouquinho estaremos na Praça Pastor Merton, representando a Vila Marconi, Coeb, Coab e logo depois finalizamos no Barre Sabaque. Com muitas atrações, brincadeiras, muitos brinquedos, pula-pula, cachorro quente, pipoca, refrigerante, tudo para as crianças, para esse dia especial deles. E por aqui, muita coisa estava à disposição da criançada. Pula-pula, castelo inflável, palhaços, lanche e, claro, muita animação. Não poderia deixar de acontecer esse tipo de evento. Nós, Departamento de Cultura, o prefeito Felipe nos convidou para que a gente criasse essa ideia em parceria com a assistência social, que estamos juntos nessa força-tarefa para realizar esse evento e também que acontecerá na Dona Zima, num grande show com várias brincadeiras, sorteio de grandes brinquedos, brinquedos para a turma se divertir. E vamos finalizar no Jussarau, no Festival das Crianças, também na quadra de esporte Jussarau. As expectativas das crianças eram grandes. Muitos pretendiam aproveitar o evento até os últimos minutos. É por causa que o Dia das Crianças é muito importante, por causa dessa festa, muitas crianças ficarem felizes, porque tem vários brinquedos grátis, porque muitas vezes tem que pagar para vir brincar aqui. Pretende se divertir a tarde toda? Pretendo, vou ficar a tarde todinha até terminar, vou ficar aqui brincando. Eu estou achando muito legal que é uma coisa que as crianças possam se divertir. Você pretende brincar em todos os brinquedos aqui? Sim, porque eu acho muito divertido brincar, correr. Então vai ser uma tarde de muita alegria? Sim, uma tarde de alegria para todos. A iniciativa contou com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Inês. Sim, hoje nós estamos aqui no primeiro Festival da Criança, em parceria com a Secretaria de Cultura, e vamos também expandir para outros bairros. E as comemorações seguem até o próximo domingo. Isso, escolhemos o Salva Sete, a Vila Marconi, Oebe. São os bairros que são eixos para a comunidade, onde as comunidades necessitam também de várias diversões, onde as crianças precisam ser atentas a isso. E a nossa ideia é levar diversão e levar alegria com brincadeiras, além de doar os brinquedos. Eu sei que não vai dar para todo mundo, mas a gente vai doar. E cachorro quente à vontade, pipoca refrigerante, para as crianças se divertirem. Essa é a nossa intenção. Eu sei que não vai dar para todo mundo, mas a gente vai dar para todo mundo, mas a gente vai dar para todo mundo.